A Escola Nacional de Saúde Pública coordena um projeto no âmbito do acordo entre Portugal e Harvard Medical School que se dirige à prevenção da obesidade. E isto porquê? Porque é um problema que tem vindo a desenvolver-se em todos os países, incluindo Portugal, e problema que tem consequências gravíssimas a nível da saúde pública. A obesidade é extremamente difícil de corrigir, pelo que é na infância que se deve intervir. A prevenção da obesidade deve começar muito mais cedo do que tem sido feito até hoje. Até hoje a maior parte dos programas investem no período de idade escolar, quando é durante a gravidez e nos primeiros tempos de vida da criança que ela deve ser prevenida. O projeto designa-se por Papa Bem, porque é um projeto que se destina, tem como público-alvo os pais de crianças muito pequeninas e os jovens e futuros pais para saberem que medidas é que devem tomar, por forma a que as suas crianças desenvolvam uma boa relação com os alimentos e uma boa relação com a forma de estar à mesa e tudo isto pode contribuir para a sua educação. Daí que o nosso slogan é Alimentar é educar. O projeto Papa Bem adota uma abordagem ecológica ao problema. Por isso mesmo os conteúdos que vamos produzir, as mensagens que vamos disponibilizar, dirigem-se fundamentalmente aos adultos que moldam os contextos em que as crianças crescem e se desenvolvem. Portanto, os conteúdos dirigem-se primariamente a pais, futuros pais e outros cuidadores de crianças pequenas. A nossa aposta é tentar contribuir para a consciencialização dos pais e de outros cuidadores para a importância do problema do excesso de peso e, por outro lado, para o importante papel que desempenham no controle desta verdadeira epidemia que é a obesidade infantil. O que queremos é apoiar as famílias para que consigam disponibilizar às crianças ambientes favoráveis a um crescimento saudável. Por isso mesmo os conteúdos que estamos a produzir vão além das orientações mais habituais em torno da alimentação e da atividade física e focam claramente o papel destes adultos, dos pais, de educadores, de outros cuidadores de crianças pequenas. Os materiais que nós estamos a produzir são para serem disponibilizados numa plataforma web de uma forma simples, dirigida a um público que não tenha que ter uma escolaridade muito elevada, para que as mensagens sejam realmente acessíveis, úteis e utilizadas pelo público. No site, os conteúdos vão estar organizados de acordo com as etapas do ciclo de vida abordadas no projeto, ou seja, a gravidez, 0 a 6 meses, 6 a 12 meses, 1 a 3 anos e 3 a 5 anos. Assim, o projeto Papa Bem pode apoiar os pais e outros cuidadores em todas as etapas do desenvolvimento da criança até aos 5 anos de idade. O que nós esperamos com este projeto Papa Bem é disponibilizar à população uma informação credível baseada na evidência científica e que possa ser utilizada pelas pessoas no seu dia a dia, fazendo a translação do conhecimento daquilo que é a investigação dos seus resultados para aquilo que é a vida das pessoas e das suas crianças.